Música Boas pessoal, estamos aqui na terra mais bonita de Portugal, Viseu, também conhecida por Cavaquistão. Boas pessoal, estamos aqui em Braga, que é a cidade mais bonita de Portugal. Para quem não conhece Braga, Braga tem uma cena, que é o Bom Jesus. Estamos aqui na cidade mais bonita de Portugal, que é Guimarães. Boas pessoal, estamos aqui na cidade mais bonita do país, que é Coimbra, a cidade conhecida pelos seus estudantes e mais nada. E eu vou falar com as pessoas sobre o que aconteceu em 2018, cenas que aconteceram mesmo e que as pessoas vão me dar opinião sobre elas, por isso, tchau. Isso, um bocado, um tema mais leve, sobre essa tendência da moda de 2018, que foram as camisolas da Levis. Tem alguma coisa a dizer? Hã? Camisolas com o símbolo da Levis. Da Levis, pronto, não sei, para ser sincero, eu acho que são modas, em tudo na vida há modas. No caso, pronto, sapatos, não é? Basta um 20%, 30% usar, não é? As pessoas vão vendo, vão gostando e vão comprando. Mas o que é que tem a dizer sobre essas pessoas que usam as camisolas da Levis? Olha, para ser sincero, a Levis é uma marca bastante conhecida, não é? Penso que, pronto, eu acho que em tudo na vida, tudo o que vemos, à partida, queremos ter. Ou seja, não é? Se pegou moda, não sei o porquê. Mas se tivesse a oportunidade de falar com uma pessoa que tem uma camisola da Levis, o que é que lhe diria neste momento? Não lhe diria nada, assim, de especial. E o que é que achou daquele dia em que o Presidente Marcelo foi sem camisola, só de gravata, para uma conferência de imprensa, esqueceu-se de vestir? Não se esqueceu, ele foi a proposta. Eu acho que não é a simplicidade dele. Não, ele é tão simples, tão simples e tão bom que Portugal não merecia sem ter um Presidente. Ou seja, nós não estamos à altura do Presidente que temos. Não, não. Mesmo sem camisola... Olha, nem que seja todo nu, ele é bom. Muitas vezes ele apareceu em tronco nu, em situações que, se calhar, muitas... O ideal era ele até ir tomar para o Rio, de fato, e gravata, não é mesmo? Há pouco tempo foi cada coisa dos incêndios e tudo. Na praia, de fato, e gravata. É o Presidente, tem de estar... Eu, se quisesse, eu também gostava de estar de calções, mas tem de estar de fato e gravata que é o meu trabalho. São caros à semana, onde, de fato, e gravata. Mas o domingo anda de calções de grão, não é? Sim, mas o Presidente foi eleito, está a representar-nos. Eu, pessoalmente, gostaria que, se ele fosse nadar para a praia fluvial, fosse, de fato, e gravata. Quer dizer, não andava com o fato lá dentro? Sim, assim não tem de ver em tronco nu, não é? Isto não tem lógica nenhuma, nada. Pronto, são opiniões, claro, são opiniões. Mas vai-me ir tomar banho de fato, não? Ou vai para a praia de fato? Vou, às vezes vou, quando estou em representação do... Mas quando vai para a praia, para a praia, para descansar, é calção. Calçãozinho. E estou aqui, se calhar. Mas se souber que o meu chefe vai à praia, eu estou lá de fato e gravata, tem de ser. Não acredito. Quer dizer, vai com a mulher com os filhos, todo infertilado, e vai a mulher de biquíni, não? A mulher, se for mulher minha, não vai de biquíni, porque se eu estou de fato e gravata, ela também está vestida com dignamente, para me acompanhar. Vai, vai, vai... Por isso é que não tenho mulher também, não é? Certo. E em relação àqueles comentários de pessoas de Braga, que andam a fazer petições, para juntar Braga e Guimarães da mesma cidade? Nunca mais vai ser. Impossível. Os presidentes das câmaras estão lá a fazer por isso. O futebol, não. Ah, uma notícia engraçada. Quando os YouTube vieram cá, a Portugal, o Toy cantou uma música com eles. O que é que vocês acharam disso? Ah, pá, eu até gostei assim um bocado. Eu não costumava ver e a partir do interesse que eu comecei a ter por eles, eu comecei a ver, não conheço assim muito, mas vamos começando a conhecer e eu acho que quando se junta assim é melhor para começar a conhecer. Mas ele foi criticado porque também ele tirou, estava muito bêbado e tirou a camisola e começou a abraçar o Bono por trás e isso ficou um bocado mal visto. Mas o Toy é que é muito extrovertido, o Toy é tão engraçado, cagou o Bono por trás. Sim, e trincou-lhe a orenha. O Bono depois até mostrou a marca e disse, este maluco veio-me aqui trincar a orenha, se eu soubesse nem sequer vinha da Irlanda para isto. Mas escuta lá, ele foi para o hospital chamar o Benete. Não, foi só uma marcazinha. Então ficou com marcazinha. Sim. E ficou muito garantido, registrado no modo português. Como é que é o Cozida a Portuguesa? Pronto, comeu a orenha do irlandês. Sobre o Harry Potter, vocês acompanharam as novidades? Sim, mais ou menos. A autora vinha dizer que ele afinal era homossexual, toda a gente ficou surpreendida. Ai, não acho isso mal nenhum. Também não acho mal nenhum. Isso é normal. Sim, mas as pessoas não sabiam o que ele era e de repente ficaram a saber. Foi um choque se calhar para as pessoas porque não estavam a vê-lo assim dessa maneira. Não acho que tenha mal nenhum porque qualquer pessoa é livre. E não tenho mal nenhum. Sim, mas não há nada nos livros que indique que ele é homossexual, não é? Não, não. Há parte da vassoura só, dele gostar de andar de vassoura, mas para além disso, a autora vir dizer depois de serem os livros que ele é gay, é um bocado também querer aproveitar a onda, não é? Sim, para se calhar ficar mais famosa, mas acho que as pessoas têm consciência que essas coisas são totalmente normais e acho que não têm o que ligar. Ele continua a ser um bom ator, por isso. Sim. O que é que acha daquela ideia que deu muita polémica de um grupo de feministas que decidiu propor que os homens começassem a tomar pílula? Não acho piada nenhuma. Não era capaz de tomar pílula? Não. Por uma questão de igualdade? A mulher tem que ir tomar, provavelmente tem que estar aqui a tomar para evitar, não é certas determinadas coisas, não é? Agora o homem não precisa tomar a pílula. Tem outros méritos para evitar coisas. Não é? Tem outros méritos. Não. Não, é cada coisa no seu lugar, é? Os homens tomam, por algumaquia. Por solidariedade, já que as mulheres tomam, os homens também? Os homens tomam outra coisa quando têm a necessidade e as mulheres já não tomam isso, sei lá. Em relação àquela ideia de um grupo de feministas, das capazes, que querem obrigar as equipas de futebol a jogarem com pelo menos cinco jogadoras mulheres? Olha, a única coisa que eu tenho a dizer, se as coisas forem feitas dentro da normalidade possível, há liberdade para tudo. Agora também há certas coisas que prefiro não pronunciar, é a liberdade de cada cidadão. O caso do Cristiano Ronaldo, que foi acusado de ter sido culpado pela derrota de Portugal no Mundial. Pois. Por exemplo, o escritor português José Rodrigues dos Santos ficou em segundo lugar no Prémio Nova da Literatura. O que é que sentiu quando soube disso? Neste ponto de vista, não há de ver nenhuma que eu conheço bem a pessoa e, de facto, ela tem muitos conhecimentos na parte da literatura e tudo mais e não há de ver nenhuma que ficou em segundo como podia ter ficado e primeiro. é uma pessoa com muita competência e com muito valor, neste ponto de vista. acho que eu mereci o primeiro, não? Talvez para o ano, não é? Eu não conheço, não posso dizer. E em relação ao mamute que nasceu no Jardim Zoológico de Lisboa, o primeiro mamute que nasceu aqui em Portugal? Eu não soube. Eu não soube. Não? Agora que sabem estão interessados em ir lá ver? É pequenino ainda, mas quando ele crescer? Com certeza. Com certeza. Sim, sim. Sim, sim. Gostaria de lá ver. Eu vi um artista que morreu. Dei um músico que morreu agora. O nosso... O Bruce Spring, sim. Não, o Chute de Porta Pés, o... Ah, o Tim. Sim. Não foi o Tim, foi o outro. Ah, o Zé Pedro, sim. O Zé Pedro. Falando, se calhar, de coisas um bocado mais sérias, houve aquele resgate das crianças tailandesas que estiveram presas numa gruta durante uma semana, gostaram disso que isso tivesse acontecido? Eu tenho orgulho só pelo facto da TVI ter estado lá só para dizer que esteve e para passar um mês tipo com a Judite Souza só à porta do evento a falar da vida. Foi muito bonito. Muito importante. Muito importante culturalmente para o país também. Mas o que é que gostaram mais desse evento da Tailândia, para além da questão da TVI? De um modo sério, o salvamento. Ah, a parte de elas estarem fechadas foi chata, não é? Exato. Muito. Fiquei relativamente feliz pelo facto de terem saído, mas fiquei mais feliz pelo facto da Judite Souza ter estado lá só a falar da vida. Acho que foi o mais importante. E sobre o Benny, o golfinho que foi treinado para salvar as crianças, o que é que têm a dizer? O golfinho? Sim, eles treinaram um golfinho a mestrado para ir lá, andar lá pelas grutas. Ah, ok. Eu só ouvi falar do submarino e do... Do Elon Musk, mas isso não resultou. Tiveram de usar mesmo um golfinho, métodos mais tradicionais. Ah, mas agora com a poluição, um bocado chato, porque os golfinhos ficam com aquelas coisas no plástico e não podem comer. Sim, eles depois mataram o golfinho, comeram o golfinho para festejar a saída das crianças e a cena deles devemos respeitar, não é? Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que os golfinhos, nessas situações, coitadas, as crianças estavam a morrer à fome. Tipo, há uma espécie de extinção, mas as crianças a morrer à fome, é o mais importante. O golfinho foi salvá-los e eles comeram. Sabiam disso? Não sabia disso. Também não sabia. E sobre a entrada do Afeganistão na União Europeia, achas que isso pode, a possibilidade deles entrarem na União Europeia, achas que pode tornar as coisas mais difíceis na Europa? Hum, não sei. Eu concordo. Eu acho que a diversidade é bastante importante. Ou seja, eu até achei positivo, visto que a União Europeia está a expandir assim, porque o Afeganistão tem uma cultura muito diferente da nossa aqui na Europa. Eu acho que é um ponto positivo para podermos abrir também os nossos horizontes. O que me destaca para mim mais foi todas as selfies que o Marcel tirou em várias aldeias espalhadas no país. Quais são as tuas selfies preferidas com o Marcelo? As que ele está com roupa ou em tronco nu? Hum, eu não tenho, não sei bem responder a essa pergunta, não tenho. Ele está, quando está de fato, está vestido, tem a gravata, o fato, camisa. Quando está em tronco nu, não tem nada. Pode estar só de gravata e em tronco nu, com a gravata assim por cima. Com a gravata, exato. Eu acho que por acaso, para a idade dele, ele está um homem bem preservado. Não, está, está, está. E fica bem, mas orgulho a Portugal. Representa o nosso país como velhotes bem preservados e bonitos. Ainda agora nas compras, deu 222 para a fome. E ele comer com os calochares, como é que se diz? Sem abrigo. Ah, e servi-los. Mas houve um sem-abrigo que ficou triste porque ele comeu-lhe a comida toda. É mentira. É mentira. Previsões para o ano que passou com um jovem conservador de direita. Bilhetes em doutora Ticketline, doutora Bilheteiro Online e nos doutores locais habituais.